O negócio é o seguinte, meu nome é Steve Ponto, diretor do Clipe de O Tempo, e vou dizer uma coisa pra vocês, se você não votar no Clipe de O Tempo pra WebClip no VMB, a próxima costela vai ser sua, e o Esdras tá com fome, se liga aí.